O que é isso? O que é isso? Obrigado, Checo. Obrigado, Checo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver? Ok. Obrigado, Checo. Obrigado, Checo. Oi, como você está? Eu queria... Você é de China? Sim, eu sou de China. Eu estou apenas de China. Eu publico seu livro em China. Eu conheço você. Você é muito... de China. Onde está a foto? É isso? Ok. Obrigado. Em Moçambique é quase impossível uma pessoa não ser escritor. Porque as pessoas pensam, não é que contam histórias só, pensam através das histórias. E por isso o escritor é uma figura muito prestigiada. Porque é como se ele dominasse uma maneira de dar recados ao futuro, digamos assim. Eu sou um transmissor de recados. Porque é muito importante. E aí... Olá... Seja bem-vindo... Seja bem-vindo! Ai... A planetary profissora... Obrigado.